Olá, meu nome é Cris e se você chegou nesse vídeo, claramente você está em busca de mais informação referente a blend do sono quer saber se ele funciona, se ele vale a pena, se ele vai te proporcionar noites muito bem dormidas e relaxamento mais profundo fica comigo até o final que aqui eu vou te contar o que ninguém te conta, eu usei o meu depoimento eu vou partilhar com você e vou te falar, esse vídeo tá muito completo, já começando esse vídeo aqui te dando uma informação muito importante não compre blend do sono em sites americanas, shopee, amazon, mercado livre por conta da sua originalidade, por conta do fabricante caso você compre, você pode aí sofrer golpes, cair em golpes, fraudes, receber uma imitação onde não vai te ajudar de nada perder o seu dinheiro e pior, danificar a sua saúde, então se atenta, pra te ajudar vai ficar aqui na descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá, dá uma olhada, a página é bem segura 100% segura e contém muita informação bacana, beleza? a minha experiência é que devido ao estresse do dia a dia, casa, filho, faculdade, escola, trabalho isso tudo me afetou de uma forma que eu não conseguia dormir, sofria muito com insônia tinha insônia, era muito estressada, né? eu não conseguia me relaxar totalmente quando eu deitava pra dormir as minhas olheiras estavam aqui, quase chegando aqui embaixo, de tanto que eu passava noites e noites acordada e não tinha o que fazer tomei diversos remédios pra me ajudar a relaxar maracujina, fazia suco de maracujá nada me conseguia relaxar e diversos remédios que eu comprava na farmácia, mas nada me ajudou tomava isso, tomava aquilo, não adiantava então eu decidi procurar alguma coisa na internet que tinha que ter alguma coisa pra me ajudar nessa fase, porque eu não ia atravessar essa fase sozinha, eu não conseguia e isso eu encontrei logo de cara o blend do sono o blend do sono vi na página oficial que ali era uma fórmula americana que fazia, iria me proporcionar ali um relaxamento mais profundo que eu iria conseguir dormir mais tranquilamente tratava da ansiedade, iria me proporcionar ali um sono mais tranquilo a noite toda uma mente mais tranquila, fiquei interessada fui descendo a página, vi ali que ele trabalhava na sua fórmula com melatonina e triptofano e isso é excelente pra quem sofre com insônia fui descendo mais pra baixo, vi que ele era testado e aprovado pela Anvisa que ele também trabalhava com garantias e cheguei a ver até depoimentos de homens e mulheres também que sofriam com insônia que também contei na página e tiveram resultados espetaculares fui descendo também o segredo dessa fórmula ser tão poderosa está no seu uso gente é a fórmula de usar que é sublingual e a gente sabe que esses suplementos que são sublinguais costumam ser mais potentes porque deles ser pingados diretamente ali debaixo da língua a gente tem uma glândula ali debaixo da língua que acessa diretamente as correntes sanguíneas por isso melhor eficácia do produto e também melhor dos resultados mais rápidos e eficazes ali descendo a página também vi que o frete era grátis então eu solicitei a minha compra ali três frasquinhos assim como informa o fabricante que você tem que tomar no mínimo três meses pra você desfrutar de todos os benefícios fiz a minha compra de três frascos chegou na minha casa no prazo de 10 a 12 dias chegando eu já comecei a fazer o uso o seu uso é muito fácil é apenas uma única vez por dia 10 gotinhas ali debaixo da língua antes de dormir já é o suficiente pra te proporcionar uma noite de sono mais tranquila eu vou falar pra você fazendo uso com 15 dias exatamente 15 dias eu já senti diferença porque eu já estava dormindo intranquilamente estava dormindo em paz sabe? tranquila não tinha mais aquela ansiedade não tinha mais aquela aquela de passar noites em noites em claro ficava completamente tranquila na cama dormia a noite toda então assim eu estou super feliz porque a gente trabalha todo dia e chega de noite nada mais é que um descanso merecido e nada pior do que você deitar na cama e ficar virando de um lado para o outro então isso eu detestava sem contar que minha qualidade de vida também melhorou não tenho mais olheiras então eu estou bem feliz e satisfeita com os resultados porque o blend do sono me ajudou muito recuperar a minha qualidade de vida então se você que está aí do outro lado me assistindo também sofre com insônia eu super te indico o blend do sono porque ele age diretamente na raiz do seu problema ok? caso tenha passado aqui qualquer informação que tenha te gerado dúvidas vai ficar aqui na descrição do vídeo também fixo no primeiro comentário abaixo o link do site oficial para você entrar lá verificar as informações e também depoimentos de homens e mulheres que assim como eu tiveram resultados espetaculares tá bom? eu espero muito poder te ajudar com o meu depoimento até o próximo vídeo até o próximo vídeo